E aí o momento de grande emoção para todos nós brasileiros, a entrada da gigante delegação do Brasil dos Jogos de Toronto. Aí o Mr. Fan, Thiago Pereira, são 18, aí o Bernard Hasman também do nosso voleibol, Thiago Pereira, 18 medalhas em jogos pan-americanos. Ele quer, nessa edição, ultrapassar o Gustavo Borges, que tem 19 medalhas para ser o brasileiro com o maior número de medalhas em todos os tempos. E claro, ele quer também conseguir ultrapassar o ginasta Eric López, o cubano, para ficar com mais de 22 medalhas e ser o maior medalhista entre todos os países dos Jogos Pan-Americanos. Olha a delegação do Brasil, toda aí, Álvaro José, que delegação gigante, bacana, olha a bandeira do Brasil. E pela primeira vez na história, os nadadores do Brasil acabam desfilando, têm a oportunidade de ir para um desfile de abertura, o que é raríssimo, porque nunca uma delegação da natação brasileira participou de uma abertura dos Jogos. Brasil que veio com a sua maior delegação fora do país, com 590 atletas. Verdade, a maior delegação do Brasil foi nos Jogos Pan-Rio 2007. Aí todo mundo dando o seu adeus, o seu tchauzinho. E vale realmente essa grande... Gostou da roupa da delegação brasileira, Álvaro José? É um estilo muito bacana, bem brasileiro, que mostra como serão os Jogos do Rio 2016, porque o Brasil é o anfitrião do Rio. É um estilo muito bacana, bem brasileiro.